Pessoal, vamos falar sobre as esquerdas que estão preocupadas com a grande questão do fato de muitos eleitores não gostarem do comunismo. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por líder da União dos Defensores de Gigantas, pobre moça que fica de noite na esquina, procedimento invasivo do STF em você. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha que coisa. A gente falou outro dia sobre a pesquisa que dava que 44% da população brasileira temia a volta do comunismo e isso é um problema para a esquerda. Primeiro porque eles acreditam nessas pesquisas mesmos. Veja, quando eu falei dessa pesquisa, eu falei, olha só, isso aqui é uma indicação, mas eu não levo muito a sério esse negócio de pesquisa, principalmente a tanta distância da eleição, isso não quer dizer muita coisa, mas de qualquer forma essa pesquisa, sim, sem ter envolvimento direto de candidato, pode ter mais sentido do que as outras. De qualquer forma, que existe uma repulsa na população pelo comunismo é óbvio. E veja, as lideranças da esquerda estão se dividindo entre desmistificar ou ignorar o debate sobre o comunismo. E realmente isso mostra o nível do problema que eles têm. Eles têm um problema enorme. Por quê? Dado que tanta gente não gosta de comunismo, tem medo do Brasil se transformar em comunista com a vitória da esquerda ano que vem, seja lá quem for o candidato da esquerda, vai ficar muito fácil para o pessoal da direita fazer a sua campanha com base nisso. Vai todo mundo lembrar que, olha só, Lula voltando pode ir para o comunismo. Existe uma chance grande. E aí qual é o problema da esquerda? Eles sabem que a população não gosta disso. Uma alternativa que eles têm é ficarem quietos, não falar nada sobre o tema comunismo, focar em falar sobre benefícios sociais, sobre igualdade, não sei o que lá. Mas eles sabem que a oposição vai estar martelando na cabeça dessas pessoas o tema comunismo. Então é um problema que eles têm. Eles podem tampar o ouvido e fingir que não estão escutando nada. É lógico que podem fazer isso. Talvez seja a melhor hipótese mesmo, mas isso vai ser um problema para eles. Porque a outra alternativa a eles ignorarem totalmente o debate é eles tentarem desmistificar a coisa. Desmistificar a coisa significa tentar mostrar que, olha só, duas coisas. Primeiro, Lula ganhando, ou sei lá quem é que vier como candidato à esquerda ganhando, não vai implementar o comunismo. Pensa bem, aqui no Brasil não dá. Ah, não sei o que lá. Sendo que isso foi exatamente o que falaram todos os membros da esquerda latino-americana antes de tomar o poder, né? Hugo Chávez falava, não, a gente não vai instalar comunismo, não. A gente só quer uma sociedade mais igual, divisão do lucro do petróleo por todas as pessoas. A própria Revolução Cubana, Fidel Castro e Che Guevara falaram várias vezes, não, não é comunismo, não. O que a gente quer aqui é uma outra coisa. A gente quer igualdade social, queremos construir uma sociedade mais justa, não sei o que lá. Acabou onde? Comunismo. O Alberto Fernandes na Argentina, mesma história, ele não chegou lá falando que vai implementar o comunismo, não. Ele falou, não, eu vou corrigir os problemas do neoliberalismo e não sei o que lá, vou fazer uma sociedade mais igual e coisa e tal. E olha só no que que deu na Argentina, né? Não vai ser diferente com o Boric também. Eu já falei, o grande mérito do Boric foi justamente ter se afastado de Venezuela e Cuba, ter falado que não tinha nada a ver com isso, que ele quer o socialismo de um socialismo diferente, ele não quer o comunismo das velhas épocas, né? Outra coisa que pode significar desmistificar também é dizer que, ah não, peraí, o comunismo não é tão ruim assim não, poxa, não sei o que lá, né? O comunismo é uma coisa boa, é que não fizeram certo ainda, né? A Rússia não era comunismo de verdade, a Venezuela não era comunismo de verdade, Cuba não é comunismo de verdade, mas a gente vai implementar o comunismo de verdade aqui e vai ser lindo de morrer, você vai ver. É aquele negócio, né? Enfim, repara como desmistificar, seja por um lado, seja por outro, é complicado, porque, meu amigo, a essa altura do campeonato, mostrar que comunismo vale alguma pena, vale alguma coisa, é um problema, eles não têm argumento pra isso. Por outro lado, dizer que com a gente nunca vai virar comunismo e coisa e tal, não vai ter essa, é muito estranho esse negócio, porque o que acontece é que todo líder da América Latina falava exatamente isso antes de tomar o poder e transformar em comunismo o negócio. E vocês sabem, é o que eu falei pra vocês, ah, mas o Lula, na primeira vez que ele foi presidente, ele não implantou comunismo no Brasil. Ele não implantou porque não conseguiu, né? Ele tava recém colocado ali, ele achou que era melhor ele ficar mais tempo, ele achou que o PT não iria sair do poder tão cedo, que o PT ficaria os dois mandatos dele, depois a Dilma entraria, depois ele ficaria mais dois mandatos, então ele achou que ele tinha tempo ainda pra fazer isso, não precisava correr com nada, porque podia implementar o comunismo devagarzinho aqui. Agora que ele viu que deu ruim essa estratégia, que no momento que interromperam essa estratégia no meio do caminho, tiraram a Dilma, prenderam ele, meu amigo, pode saber, se por um acaso voltar o Lula ou qualquer emissário dele lá, porque eu já falei pra vocês, eu acho que o Lula mesmo não volta, ele não vai se candidatar sequer, mas qualquer pessoa que entrar no lugar dele vai certamente tentar implantar o comunismo e não vai dar moleza não, vai chegar metendo o pé na porta, e pior, querendo aproveitar que muita gente dentro do Estado, principalmente da aristocracia do Estado, e o pessoal de altos cargos do Estado tem essa visão de que, olha, não Bolsonaro foi terrível, não sei o que lá, temos que recuperar o Estado brasileiro, e aí, meu amigo, vão encher de comunista no Estado, não vão dar mole, não vão deixar barato não. Pode ter certeza que se Lula voltar agora, com tudo que aconteceu, ele não vai ter dúvidas, ele não vai demorar nada, ou Lula ou qualquer outra pessoa que venha no lugar dele. Então, é curioso ver como é que está a esquerda aqui, preocupada com isso, como é que faz pra resolver esse problema, é muito engraçado, tem o comunista falando aqui como é que é. O Brasil não corre esse risco de ser comunista ou socialista depois das eleições, infelizmente. Ou seja, eles querem. Meu amigo, o Lula não conseguiu porque não teve tempo, mas eles podem não conseguir porque não conseguem mesmo, mas que eles querem transformar em comunista, comunista... Ah, isso eles querem, vocês podem ter certeza. Essa esquerda brasileira toda, o sonho deles é implementar uma revolução cubana, como foi lá em Cuba. Eles cresceram com esse sonho, na época que a revolução cubana era uma coisa muito legal, muito bacana, não sei o que lá. Até hoje, estão com essa pedra no cérebro, com esse tumor maligno no cérebro, acreditando nisso. Então, esse daí, pode ter certeza, amigo. Se Lula ou algum cupincha do Lula ganhar, pode até ser que não consiga transformar em comunismo, mas que vão tentar, vão. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site, uncap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord e dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.